E a seleção brasileira precisa reconectar com o torcedor, analisa a comentarista, que relembra os resultados ruins da seleção brasileira na Copa América e também após a Copa do Mundo, que teve várias derrotas. E a seleção precisa jogar bonito e precisa abrir o olho, para não ficar de fora na Copa do Mundo da América do Norte. E sem enrolações, vamos para o vídeo créditos ao Seleção Esporte TV da Globo. Essa linha de zaga também, eu acho que... O Henrique, que está na convocação, e o Rodrigo na esquerda. Ou seja, ele pode colocar, por exemplo, o Rodrigo na direita, Vinícius Júnior na esquerda... Faz o mesmo time, vai contra o mesmo time. Por isso que eu falei. É o mesmo time. Por isso que eu levantei essa possibilidade dele, de ele aproveitar o que foi treinado durante a Copa América, já que essa semana é uma semana muito curta de treinos, praticamente dois treinos ele vai ter, para preparar o time contra o Equador. Ou ele faz uma mini revolução e traz essas novidades para dentro do time titular. Por isso que eu estou bastante curioso. Eu também estou. E quero saber se vocês estão na linha do programa aqui. Vem para cá, diretor, que olha para a partida de sexta-feira e diz, abre o olho, Brasil. Abre o olho, sexta posição, na rabeira, no limite da zona de classificação, para a próxima Copa do Mundo. A gente tem uma soberba natural para a nossa história, de que é fácil, eliminatórios, Brasil. Não tem como não ir para a Copa. Não aumentaram as vagas. É, mas assim, a gente está no limite nesse momento da classificação. A gente aqui do Seleção está nessa pegada. Abre o olho, Brasil. Com a bolinha que a gente vem jogando, abre o olho, Brasil. Pedro Moreno, boa tarde. Bem-vindo à Seleção. Tudo bem, Rizé. Que abraço para você, Eric, PC, todo mundo ligado com a gente no Seleção. Eu estou muito nessa linha aí. Estou muito nessa linha do abre o olho, Brasil. Até porque o Brasil vai enfrentar uma Seleção, que é um time organizado. É um time que tem bons valores individuais. A gente fala, o Valência é o que está mais próximo da gente aqui. Mas o Alan Franco, também do Atlético Mineiro, é jogador do Equador. Tem o Caicedo e o Kendri Paz, que são dois jogadores contratados a peso de ouro pelo Chelsea. Então, assim, tem muita qualidade técnica. É um time muito físico, muito rápido, o Equador, que gosta de trabalhar muito em transições. A gente viu que defensivamente a Seleção Brasileira ainda tem muita coisa a ajustar. E em termos ofensivos também, a Seleção passou um ar de um time muito insosso na Copa América. E a gente viu ali rapidamente a tabela de classificação. É difícil acontecer porque Chile e Paraguai enfrentam Argentina e Uruguai, respectivamente, que são os líderes das eliminatórias nesse momento. E os dois jogam em casa, tanto Argentina quanto Uruguai. Mas em caso até de empate, o Brasil poderia terminar essa primeira perna das eliminatórias na oitava posição, ou seja, fora inclusive da zona de repescagem. Então, assim, existe de fato uma pressão da Seleção Brasileira, não só por um melhor desempenho diante do que foi apresentado na Copa América, mas também em termos de pontuação. Não acredito que a Seleção Brasileira vai ficar fora da próxima Copa do Mundo, mas eu vejo muito as eliminatórias da Copa do Mundo como um processo do que vai ser apresentado na Copa do Mundo. Ah, pode ser que na Copa do Mundo você fazer uma grande eliminatória te garante chegar na Copa do Mundo e ter um grande desempenho? Não, até porque a gente viu isso acontecer com o Tite nas duas últimas eliminatórias. Mas eu acredito nas eliminatórias como um processo de desenvolvimento do grupo para você chegar no que é o ápice, que é a Copa do Mundo, você chegar lá muito bem. Então, eu acho que o grande trabalho é esse. Não vai adiantar só a Seleção Brasileira se classificar na bacia das almas para a Copa do Mundo como o quinto colocado, se não conseguir desenvolver, se não conseguir encontrar uma boa equipe. Acho que esse é o grande desafio. Com o Tite e com o Dunga, né? Nas últimas três Copas do Mundo, o Brasil se classificou por antecipação, terminando na liderança das eliminatórias. Sempre vai ter quem vai lembrar que, ah, mas em 2002 o Brasil se classificou na bacia das almas e ganhou a Copa do Mundo. Tudo bem, mas não é a regra. Em 94 também. Em 94 também. É, mas assim, não é a regra. Na Copa da Rússia, a gente começou bem mal as eliminatórias também. Tanto que teve a mudança do Dunga para o Tite, né? Mas terminou classificada com a antecipação. Terminou classificada com a sobra, porque o Tite tem uma campanha sob errada. Tem histórias do Tite. Não, só para dizer que, assim, não é garantia fazer uma grande eliminatória, mas é óbvio que estar bem nas eliminatórias te dá um conforto maior de que você possa fazer uma boa Copa do Mundo. PC, boa tarde e bem-vindo à Seleção. Salve, André. É Eric, Pedro, quem nos acompanha. Por uma dessas trapaças da sorte, o Brasil, os dois próximos adversários da Seleção Brasileira, estrearão técnicos, né? O Beca Sesse, que é um discípulo do São Paulo, estreia nessa sexta-feira dirigindo o Equador. E o Gustavo Alfaro, que conhece bem a Seleção Brasileira, inclusive na Copa América dirigiu a Costa Rica, vai estrear dirigindo o Paraguai. Me parece que uma das preocupações do Dorival, e isso ficou, pelo menos me passou essa impressão, desde a entrevista de apresentação, e é uma tecla que ele aperta nas coletivas quando divulga relação de convocados, ele se preocupa em conectar a Seleção Brasileira com o torcedor. Há uma desconexão entre o torcedor e a Seleção Brasileira. Essa desconexão passa muito pelo fato de que a Seleção, há algum tempo, não joga bem. Se você pegar, na memória recente, a Seleção Brasileira, faça um desafio aqui a vocês. Qual foi a última vez que vocês viram a Seleção jogando bem? Contra a Inglaterra, o amistoso, a estédia do Dorival. Só esse jogo. Isso da Copa do Mundo para cá ou incluindo a Copa do Mundo? Da Copa do Mundo para cá, diria que só esse jogo. Eric concorda, Pedro concorda. A estreia do Fernando Diniz não foi um bom jogo, mas aqui a Bolívia era um nível bem mais baixo. Então, eu acho que a primeira questão é conectar a Seleção com o torcedor. Aí entra um ponto observado pelo Eric que eu acho muito interessante. que ou o Dorival mantém uma estrutura de escalação que ele utilizou na Copa América, os jogadores estão aí, como acabamos de mostrar, ou ele pode chegar e querer desafinar o coro dos contentes e dizer assim, vou romper com isso. O meu meio campo, por exemplo, vai ser Bruno Guimarães, Gerson e Lucas Paquetá, na frente Rodrigo, Hendrick e Vinícius Júnior. É romper com isso. Na linha defensiva não vai haver nenhum tipo de rompimento e não me parece também que algum de nós esteja entendendo que ali tem que haver. Acho que o maior problema... Esse time que você escalou seria o seu preferido? Seria. É, o rompimento seria o Gerson, na verdade, né? Que o Vini não estava... Não, mas aí é você puxar o Bruno Guimarães para ser o primeiro... Ah, e tirar ali o João Gomes. Isso. O Bruno Guimarães para ser o primeiro jogador de meio campo, o Gerson, o Lucas Paquetá, o Rodrigo na direita, o Hendrick e o Vinícius Júnior na esquerda. Com o Vinícius Júnior tendo também uma função mais definida no jogo. É claro que ele pode, e ele tem capacidade para isso, de ser um jogador que atua por dentro. Houve uma época que se dizia fazia o facão, entra em diagonal, mas também pode ir ao fundo pelo lado esquerdo, assim como o Rodrigo pode ir ao fundo pelo lado direito. Enfim, um ataque que vai se movimentar o tempo inteiro. Isso é romper. Isso é romper. Não olhando para a trajetória e para a carreira do Dorival, e pelo que ele deve estar olhando para o jogo de amanhã, de sexta-feira, acho que essa possibilidade é bem reduzida. Ele vai trabalhar mais com a segurança. O João Gomes, como o primeiro jogador de meio de campo, é segurança. Eu entendo que ele pode ser uma alternativa de banco, não uma opção de titular. Agora, independentemente da escalação que o Dorival colocar em campo, o que a seleção brasileira precisa é se reconectar com o torcedor. E para ela se reconectar com o torcedor, ela precisa jogar bem. Ela não pode ser... Por exemplo, ficamos todos decepcionados. A estreia do Brasil na Copa América, se não me engano, foi contra a Costa Rica. Costa Rica, do Alfaro. Então, foi um jogo decepcionante. Ou alguém aqui ficou... Viu alguma coisa... Toda a Copa América foi decepcionante. Sim, mas eu estou dizendo que esse... Você não acha que pode ter havido ali uma graduação de adversários? Costa Rica. Claro. Depois... Paraguai. Paraguai. Então, você teve uma graduação. E contra a Costa Rica, pelo menos a mim, foi uma seleção exageradamente cuidadosa, exageradamente preocupada em o que vai acontecer se por acaso sofrermos um contra-ataque. Em nenhum momento a seleção conseguiu escrever o roteiro do jogo. Conseguiu definir que o fulano é protagonista, o Beltrano é protagonista. Vai pegar um Equador que está em situação melhor na tabela e poderia estar melhor ainda caso não tivesse iniciado a eliminatória com menos três pontos. O Equador pontuou mais que o Brasil. Exatamente. Quatro pontos a mais que o Brasil. Então, imagina se não tivesse perdido os três pontos. Quase eliminou a Argentina na Copa América. Foi um pênalti. O Valência, no tempo normal, perdeu um pênalti. A gente jogou melhor do que o Brasil na Copa América. O Equador apresentou um futebol melhor que a nossa na Copa América. Exato. Agora, o Brasil precisa... A obsessão tem que ser em fazer a seleção jogar bem. A formação, eu tenho uma, o Eric tem outra, o Pedro tem outra, o André tem outra e o Dorival tem outra. Que equivale, né? Que equivale. Que equivale a do Dorival. Agora, fundamental é ter a preocupação de querer jogar bem. É, isso é verdade. Qual é o conceito de jogar bem? O que é jogar bem? Eu acho que esse é o grande problema de seleção brasileira. Qual é o conceito de uma seleção brasileira jogar bem? Eu não estou aqui caindo numa conversa que pode soar um tanto quanto saudosista de... Não, porque antigamente o Brasil chegava... Não, não é nada disso. O futebol mudou. O futebol de seleções tem um outro perfil. A maioria dos jogadores de todas as seleções não atua no seu país, especialmente no continente sul-americano. Atua fora. Mas jogar bem. Tem obsessão por jogar bem. A seleção brasileira precisa jogar bonito. Precisa conquistar o torcedor novamente. Se acabar perdendo esse jogo, vai arrebentar para Dorival Júnior. Geralmente é arrebentando técnico. E eu espero que o Dorival Júnior fique bastante tempo na seleção. É um bom técnico, mas se não tiver resultado e vitórias, vai ficar difícil. Deixe seu comentário. Se inscreva no canal para ajudar. E até o próximo vídeo.